Rosa Morena Rosa Morena Onde faz Morena Rosa? Com essa rosa nunca perde esse andar de moça prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena o santo tá esperando Esperando Pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Anda Rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose e vem pro samba Vem samba O pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa O pessoal tá cansado de esperar Rosa Morena Onde vais Morena Rosa? Com essa rosa nunca perde esse andar de moça prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena Onde vais Morena Rosa? Com essa rosa nunca perde esse andar de moça prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena Rosa Morena o santo tá esperando 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 Pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Oh Rosa Anda Rosa Anda Rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose de dengosa Vem pro samba Vem samba O pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa O pessoal tá cansado de esperar Morena Morena Yeah Morena a rosa Morina mamã Morena Morena